Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Bular, a primeira câmara do TCM de Goiás julgou 92 processos da pauta número 124 na terça-feira, 1º de outubro. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. A sessão foi conduzida pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade A sessão pode ser revista no site do Tribunal TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade